E aí, o vírus atrapalhou os seus planos para 2020? Imagine os do Samuel Rosa, que tinha planejado uma turnê de despedida da sua banda, o Skunk. Ele esteve aqui em março, dias antes da quarentena. Na próxima semana, você vai poder ver o nosso papo. Música, futebol, política e, olha só, nenhuma palavra sobre vírus, pandemia, mas falamos do medo das mudanças, do drama das encruzilhadas da vida. Tem tudo a ver com o momento atual. Samuel Rosa, no Provoca da próxima terça, 10h15 da noite.